Folha TV, apoio Plainge. Se inscreva no canal e ative o sininho. Uma cidade completando 78 anos de história. Difícil colocar tanta informação no papel, ainda mais num curto espaço de tempo de apenas alguns minutos. Por isso a gente foi bater um papo com os repórteres da Folha de Londrina, que ajudaram a preparar o caderno especial de aniversário. Conheça agora um pouco da redação e quem faz parte dela. São cerca de 90 funcionários, incluindo os das sucursais. Mais de 50 jornalistas, profissionais que no mesmo ritmo das notícias não param. Gente ao telefone, fazendo contatos, colhendo informações. No computador, pesquisando, escrevendo. Todos com a missão diária de informar. Seja pelo jornal impresso Folha de Londrina ou pela internet. Na Folha Web e no portal Bond. E agora pela parceria com a UNITV, nasce mais um canal de comunicação. A Folha TV. Agora com o programa da Folha na TV, a gente vai estar presente em todos os lugares onde os nossos leitores estão. Na plataforma impressa, com o jornal Folha de Londrina, com a TV, com o programa e também nas mídias móveis, que a gente tem os sites Folha Web, o Bond e os aplicativos para smartphone e para tablet. E foi aqui na redação que nasceu o especial Londrina há 78 anos. 28 páginas divididas em 3 cadernos. E como o trabalho diário não pode parar, uma equipe foi selecionada especialmente para escrever esses cadernos. A gente conversou com alguns repórteres para saber como foi esse processo de criação. A gente queria fazer esse ano, pensando nos 78 anos de Londrina, um caderno que fosse bem positivo. Porque assim, como se sabe, a cidade vem de um período difícil na política, na administração municipal. Então a gente pensou em algo assim que desse, que jogasse luz sobre os pontos positivos da cidade. Tanto é que o tema do caderno é a Londrina que dá certo. São 28 páginas divididas em 3 cadernos. O primeiro caderno nós chamamos de Cidade Combativa. Quem abre esse caderno é uma reportagem bem interessante com o Edson Schwartz, que é um jornalista veterano da cidade. E ele faz esse paralelo, coube a ele fazer esse paralelo entre a herança deixada pelos imigrantes e essa Londrina Combativa de hoje. O segundo caderno, que é chamado Cidade Plural, é um caderno que faz uma viagem pelas quatro regiões do município, Norte, Sul, Leste e Oeste. Então assim, os repórteres saíram a cão e encontraram diversas histórias comuns, especiais, de pessoas que adoram o bairro de Moron, comerciantes muito antigos, novos comerciantes com negócios inusitados. O último caderno, Cidade Criativa. Esse caderno, ele traz uma série de matérias com estudantes da UEL e da Unifil. Como esses jovens arquitetos veem a cidade do futuro? Então assim, eles planejaram um mirante na zona sul de Londrina, uma nova escola na zona norte. Então a gente traz esses projetos e a visão desses jovens arquitetos para a cidade do futuro.